Salve consumidores, hoje tem briga boa em Poco F3 vs Xiaomi 11T Isso aí vai dar o que falar, você está doido para ver esse comparativo? Então sapeca o dedo no like, se inscreve no canal e vem comigo São dois celulares que flertam com a classe dos tops O Poco F3 tem um acabamento mais simples, tem plástico em sua construção Mas a traseira é de vidro Já o 11T tem a construção em alumínio, mostrando que está um pouco à frente Ambos com som estéreo e sem saída 3.5mm Fones aqui só com adaptadores ou sem fio Falando em proteções, o 11T sai na frente novamente com o Gorilla Glass Victus Contra a versão 5 do Poco F3 Ambos possuem certificação IP53, que protege contra respingos e poeira A gente falou da falta da saída 3.5mm, que está virando uma tendência Principalmente em celular mais top Mas o que eu achei estranho é que no F3 veio o adaptador E no 11T nem veio o adaptador Eu não sei se a gente foi sorteado com algum aparelho, se foi uma falha Então eu até pedi isso no vídeo do 11T e vou pedir de novo Você inscrito que já comprou o 11T, ele veio o adaptador no seu? Me conta e deixa aqui nos comentários Eu vou dar pontuação aqui nessa parte de acabamento para o 11T Porque a construção dele é toda em alumínio E fora que ele tem o Gorilla Glass Victus, que é a proteção mais forte disponível no mercado E a tela? Será que tem muita diferença? São telas diferentes No Poco F3, são 6.67 polegadas AMOLED com suporte aos 120 Hz Com HDR10 Plus, entre outras funções Já o 11T tem a tela do mesmo tamanho Porém com 1 bilhão de cores Contra os 16 milhões do F3 Ambas, fogadei uns quebradinhos, hein? Essa briga de telas até parece fácil para o 11T que tem muito mais cores A gente percebeu aí 1 bilhão de cores é uma diferença muito grande Mas calma lá, olha só que triste Sabe o ME, MC e o aprimoramento de HDR? Ah, você não sabe o que é? Assiste esse vídeo aqui que a gente fez explicando o que é essa função Pois é, elas estão só no F3 O 11T não tem essas tecnologias Então fica difícil de falar quem é o vencedor aqui Pois é, com essa falta de recursos do 11T Eu deveria considerar um empate entre os dois Porque aqui tem ME, MC e aprimoramento de HDR E aqui não, mas tem mais cores E aí, o que você prefere, consumidor? Uma função que interpola quadros nos vídeos E faz com que eles fiquem mais fluidos? No caso do F3? Ou você prefere uma tela que tenha mais cores? Cores mais vivas ainda? Com uma paleta muito maior? Deixa aqui nos comentários também Mas fique tranquilo, consumidor Não tem escolha errada As duas telas são muito boas E vão servir pra você que gosta de assistir filmes e séries E jogar numa tela de qualidade Pra nós, a gente assistindo vídeos assim avulsos Eu praticamente não vi diferença entre as telas, tá? Mesmo se você ligar os recursos do ME, MC É pra quem tá muito ligado em detalhes de tela Se você é um leigo nessa área Dificilmente você vai reparar muita diferença As duas tem o mesmo tamanho Fogadinhos quebradinhos São telas muito boas Falando em sistema operacional Aqui nós temos disponibilidade pro Android 12 e MIUI 13 O 11T veio com a MIUI antiga E a gente pode atualizar Que foi o mesmo caso do F3 E desempenho? Ah, você tá achando que eu vou ficar babando o ovo do Snapdragon, né fanboy? Ao contrário do que você estava esperando Podemos afirmar que esses dois celulares Têm desempenho equilibrado Em testes do AnTuTu Batmark Atingiram pontuações bem próximas Ou seja, já sabemos da capacidade do Poco Com o Snapdragon 870 Então podemos esperar desempenho similar No Dimensity 1200 De 6 nanômetros no 11T Em ambos, vocês não terão dificuldades no multitarefas E na hora de jogar Não tem decepção Pois é, consumidores Eu já conversei isso com vocês aí Já conversei com muitos inscritos Sobre essa disparidade Sobre essa diferença Que muita gente não gosta da MediaTek Tem esses nanômetros aí Esses Helio G96 De 12 nanômetros Que a gente não gosta Gasta muita bateria Esquenta Não sei o que Mas aqui o trabalho Tá legal Eu não posso reclamar O Dimensity 1200 Com números próximos Do Snapdragon 870 Fazem esse celular Ser proporcional A esse desempenho Aí vai ter um E vai falar assim Ah, mas a bateria dele Drena mais rápido Ah, mas o carregamento rápido dele É muito bom Então não tenho o que reclamar Você discorda ou concorda Disso, consumidor? Se você quer defender A Qualcomm E o Snapdragon Deixa aqui nos comentários E se você quiser defender A MediaTek Deixa aqui nos comentários Você pode não achar justo Mas em desempenho Eu vou considerar um empate E nas câmeras? Como é que fica essa história? O 11T tem um sensor principal De 108 megapixels Contra 48 do F3 Mas em funções São parecidos Ambos não gravam em 4K 60fps E não gravam 4K na frontal O F3 tem a selfie melhor Com 20 megapixels E ainda grava 1080 a 60fps Coisa que o 11T não faz Mas em compensação O 11T tem um sensor telephoto macro Que tem um modo super macro Que é muito legal Dá uma conferida nessas imagens Realmente Nesse quesito Ele bate o F3 E essa foto De 108 megapixels Como eu já disse Em outros vídeos Esses números grandiosos Nem sempre significam Que a câmera é ótima O iPhone tem sensores De 12 megapixels E a câmera é sensacional Então nada de achar Que essa câmera De 108 megapixels Esmaga do F3 Não é bem por aí não Em alguns exemplos Eu acho até que o F3 Pode se sair melhor Mas fato é Elas estão equilibradas E bateria Para segurar a onda Disso tudo aí Em bateria O 11T sai na frente Por ter 5000 mAh Contra 4520 do F3 E fora E fora Que o 11T Tem fast charging De 67 watts Contra os 33 do F3 Aqui o 11T Ganha tranquilo A carga completa Aqui É em menos de 40 minutos O F3 Precisa quase De uma hora Para se carregar Não é uma diferença Absurda A grande questão Acho que a diferença Maior É o fato Do fast charging Dele ser Mais do que o dobro Do F3 Então O ponto da bateria É para o 11T Afinal Quem ganha esse duelo É difícil de falar Em vencedor Consumidores Pois são celulares Equilibrados Apesar do 11T Ter a tela melhor Carregamento rápido Mais potente Fica devendo Algumas funções De câmera Que fazem o F3 Acabar entrando na briga Certamente Nenhum deles É uma má escolha Ambos Oferecem qualidade E gordura Para um longo Ciclo de uso Consumidor A real É a seguinte Vence Quem tiver mais barato Porque o F3 Passou Daquele preço Que vale a pena Ele está custando Na casa dos 2.200 Versão de 6GB 128 E 2.200 É o preço Desse aqui Então fique ligado Nos links Da nossa descrição Porque por 2.200 Você compra Esse 11T Aqui Com 8GB De RAM E 128 Armazenamento Aí você fala Ah e o de 256? Aí a diferença É maior Você vai achar Ele mais caro Mas e aí? Na dúvida Pega o que tiver Mais barato Porque eles são Tão parecidos E aqui ainda tem Alguns bônus Ah mas aqui tem O MMC Se você tiver Na dúvida Ainda sim Vamos conversar Aqui nos comentários Entre em contato Com a gente Que a gente vai Te ajudar A escolher Consumidor Então é isso Não se esqueça De deixar o seu like Se inscrever No canal Até a próxima Falou